Música Eu sei que alguém aqui sabe ser Didi Eu não entendi Um bravo na produção Estão me dizendo que sabe fazer um som? Quando foi no vale de favela Quando tudo aconteceu Fui duvidar do malzinho Mas olha no que deu Ele me arrachou para dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Quando foi no vale de favela Quando tudo aconteceu Fui duvidar do malzinho Mas olha no que deu Ele me arrachou para dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Tchau, tchau. Tchau, tchau.